A polícia prendeu quatro homens com idades entre 48 e 58 anos. Suspeitos de estuprar uma menina de 8 anos de idade em um condomínio na área da Ponta Negra. Segundo a criança, os abusos ocorriam há cerca de um ano. Quem tem os detalhes é Juscelio Paiva. Pois é, foi isso mesmo. Todos os homens foram presos ontem à tarde em cumprimento a mandados de prisão pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. De acordo com a delegada Juliana Tuma, da DEPCA, a vítima era uma menina de apenas 8 anos. Segundo a delegada, o caso passou a ser investigado depois que a mãe da menina denunciou os abusos. Foram presos em cumprimentos a mandados de prisão um mecânico de 57 anos, um pintor de 58 anos, um jardineiro de 51 anos e um vigilante de 48 anos. Nenhum deles teve aí o nome divulgado, mas a delegada informou também que mais um homem segue foragido. A delegada revelou que os abusos ocorriam no condomínio residencial localizado na área da Ponta Negra, na zona oeste da capital, onde a criança morava com a avó. A delegada não revelou aí as circunstâncias dos abusos, mas informou também que um dos suspeitos realmente revelou que inclusive fotografava a criança despida. Todos os homens foram indiciados pelo crime de estupro de vulnerável e seguiram para o centro de detecção provisória masculino na BR-174, onde vão ficar à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Gisélio. Que absurdo, hein? O procurador-geral do trabalho esteve hoje em Manaus para discutir e esclarecer a reforma trabalhista proposta pelo governo federal. O Ministério do Trabalho diz que há inconstitucionalidade nas novas regras. O assunto vem sendo discutido em todo o Brasil. Nesta sexta, foi a vez de Manaus, em uma palestra na sede do Ministério Público do Trabalho. O procurador-geral, Ronaldo Fleury, criticou a falta de debate com a sociedade. A reforma trabalhista foi aprovada pelo governo federal em julho deste ano. O texto alterou vários pontos, como férias, jornada de trabalho, remuneração e plano de carreira. As novas regras devem começar a valer dia 11 de novembro. O Ministério Público do Trabalho não concordou com as mudanças da CLT. Por isso, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa reforma, ela dificulta, praticamente impede o trabalhador de buscar a justiça. Esse ponto específico era algo mais imediato. Já foi agilizado a ação direta de inconstitucionalidade, distribuída com o ministro Barroso. E as demais questões, elas devem ser discutidas ao longo do tempo, o que é normal dentro do Estado Democrático de Direito. Quem defende as mudanças na CLT acredita que as ações trabalhistas vão reduzir e mais empregos devem ser gerados no Brasil. Mas para o Ministério do Trabalho, isso vai gerar uma instabilidade jurídica. E principalmente coloca, mitiga ou diminui questões relacionadas à saúde do trabalho. Por exemplo, jornada agora, ela não é mais condição de saúde do trabalho e não haveria um limite a ser estabelecido. Podendo o trabalhador, sobretudo com relação ao trabalho intermitente, ter uma jornada acima daquilo que estaria dentro da capacidade do ser humano. Ou algo que é um absurdo dentro de todo o contexto mundial. Mais de 100 animais fizeram exames médicos hoje para diagnosticar o câncer de mama. Pouca gente sabe que a doença também atinge cadelas e gatas. E como nós estamos ainda no outubro rosa, uma campanha foi realizada para conscientizar os donos. A campanha foi realizada por uma faculdade particular. Os universitários de veterinária e professores fizeram o acompanhamento dos cães e gatos. A questão do exame físico, da palpação nas mamas, das cadelas. A questão de auscutar também pulmão para ver se está limpo, que é uma coisa também que a gente está fazendo. Então ver toda a parte clínica do animal e isso é de suma importância. A ideia é mostrar que assim como os seres humanos, os animais de estimação também desenvolvem o câncer de mama. Aqui na campanha eles primeiro passaram por uma triagem e aqui dentro os estudantes de veterinária analisaram os cães e gatos para saber se eles apresentavam algum tipo de nódulo. Até trouxe ela por causa dos nódulozinhos no seio dela, pensando que era alguma coisa, podia ser, já que ela já esteve duas vezes, linhagem de filhotes. Aí eu trouxe para ver se está tudo certinho. É importante justamente pelo motivo da conscientização do câncer de mama em cadelas e gatas, uma vez que ainda é muito grande o número de animais que fazem uso de medicamentos contraceptivos, por exemplo, o que pode predispor ao câncer ou que não fazem castração precoce e leva com tempo a ação hormonal ao desenvolvimento de câncer. Como no caso da Milu, um nódulo foi encontrado próximo da mama. Dona Dinalva ficou preocupada com a gata. Segundo eles lá, já encontraram o nódulo pertinho da mama, já estou preocupada, porque para todos os efeitos ela é saudável. Aí agora o problema na pele, o pelinho dela, aí fiquei um pouquinho tensa. O câncer de mama pode até matar se não houver tratamento. E para tentar evitar a doença, é recomendado que seja feita a castração. A gente sempre orienta que realmente se o proprietário, que eu falo assim, olha mãe ou pai, se você realmente não quer que esse paciente tenha tumor de mamares, ou então se você realmente não é um cão que você tem interesse em fazer a procriação, nem de venda dos filhotes, realmente opte por se fazer a castração desse paciente. Por quê? Tem grandes chances, já tem vários estudos que realmente indicam que fazendo a castração a gente tem a probabilidade de, vamos dizer assim, uma redução do aparecimento de tumor mamário é bem significativa. Se o nódulo for benigno ou maligno, pode ser feita cirurgia ou quimioterapia. E em casa mesmo, os donos já podem fazer a primeira consulta. Nós orientamos aos tutores a palpar, da mesma forma que é ensinado para as mulheres fazerem a palpação das mamas, eles palparem todas as mamas, todos os pares de tetas, no popular. Sentiu algum nódulo, sentiu algo diferente, levar ao veterinário, aí fazer exames de citologia aspirativa ou até mesmo biópsia para diagnosticar o câncer. Mais de 100 animais participaram das consultas durante a campanha. Nós ficamos por aqui lembrando que amanhã o Jornal em Tempo não será exibido por causa da programação especial do Teleton. Teleton, uma ótima noite para você.